Oi, eu sou o Gabriel e hoje eu vou mostrar pra vocês um desenho que eu fiz no meu sketchbook e eu espero que vocês gostem. Então, segue vendo! Bom, eu resolvi fazer esse desenho baseado numa foto que o meu namorado me mandou pra mim. Eu tava fazendo alguns estudos de outras formas, outros corpos, diferente de copinhos magrelos que eu costumo desenhar, e fortes e tal. E aí eu vi uma foto do meu namorado e eu falei, hum, vou desenhar. Aí eu desenhei. E ele já tinha me pedido pra fazer isso algumas vezes, e aí eu resolvi gravar e pôr aqui. Por isso que eu, embora eu tenha desenhado na aula, durante uma aula, eu pintei em casa. E embora o papel tenha dado uma estourada em alguns pontos, terminado encharcado, ele não manchou o desenho. Depois que seca, assenta e as coisas ficam certinhas. Bom, vejo vocês daqui a pouquinho, no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um retratinho que eu fui cobrado de fazer, como eu disse. E aí eu resolvi gravar ele, colocar ele aqui. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.